A Guarnição de Terezina recebeu a visita do Comandante do Exército Brasileiro, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. No início da visita, o comandante teve a oportunidade de conhecer a Guarnição Militar de Terezina formada pelo 25º Batalhão de Caçadores e pelo 2º Batalhão de Engenharia e Construção. A apresentação da tropa, equipamentos, armas e veículos fizeram parte do desfile demonstrativo. Muitos populares observaram e admiraram o desfile. Em seu discurso, o comandante do Exército Brasileiro exaltou a tropa local e deixou mensagem de motivação. Uma tropa disciplinada, aguerrida e mostrando realmente o valor do soldado nordestino. Então a impressão é a melhor possível. Agradeço aqui a cadeia de comando que está comigo, os comandantes dos quartéis de Terezina, o nosso comandante militar do Nordeste, a oportunidade de rever o estado do Piauí, a capital piauiense, que eu tenho excelentes recordações. Então, são objetivos totalmente atingidos, comandante satisfeito, feliz com o que vê. A última vez que um comandante do Exército Brasileiro esteve em Terezina foi no ano de 2008. O nome do general Paulo Sérgio seguiu os ritos tradicionais da sucessão no Exército, sendo um dos generais mais antigos, com experiência em forças de comando e bom trânsito. O general já foi comandante militar do Norte, braço do Exército do Amapá, Maranhão, Pará e parte do Tocantins. Na sua mensagem aos piaunienses, falou de esperança. A gente quer mais progresso, mais ordem sempre e felicidade para esse povo que é tão bom, tão hordeiro que é o povo brasileiro. Então, a mensagem é de esperança em que as coisas vão melhorar e que o nosso Brasil, o nosso Nordeste, vai crescer e progredir cada vez mais, com a benção do nosso bom Deus. Em sua visita, o comandante faz reconhecimentos em unidades e instalações militares, além de reuniões institucionais. A pronta se lava com a vida de óculos e gente para poder ajudar.